Olá, minha família. Quem falar para você daqui é o Fuki Amuano. Convido-te a assistir o jogo solidário que vai realizar-se no dia 19 de agosto pelas 8 horas no campo dos coqueiros. Tu és o meu convidado. Traga contigo os teus familiares, amigos, e venha partilhar conosco esse momento de futebol e traga consigo o donativo para podermos ajudar as crianças favorecidas. Conto contigo, amigo. Não fale. Estou contigo. Aquele abraço.